E aí, galera! Aqui é o empreiteiro de obra, Gabriel Moreira. Isso aqui embaixo, não sei se vocês lembram, isso aqui embaixo era que cor? Era bege ou era marrom, né? A gente já encapou com papel contact e aqui ainda falta reformar. Aqui... Encapamos papel contact dos lados, em cima, e ali embaixo era marrom. Aí nós colocamos o papel contact azul. E aqui ainda tá faltando terminar essas partes daqui, mas já tá tudo branquinho e ainda tá com bagunça, né? Tá fazendo o trabalho dela? Fernandinha! Olha pra câmera, Fernandinha! Aqui no espelho a gente colocou uma bordinha de papel contact. É isso mesmo! E o que você pretende fazer hoje? O que vamos fazer hoje? Hoje vamos pintar o armário? É assim, ontem vamos fazer isso tudo em uma semana, gente. Eu acho que vai ficar muito show de bola. Não perco! Mostra pra elas a tinta que a gente comprou. Lá na loja a gente pediu uma tinta pra pintar MDF e indicaram essa daqui, ó. É esmalte preto. Não, ela não indicava, ela falou, tem essa daí! Falou assim? Pode ser! Mas serve, né? Indicaram essa. Mas gente, Eucatex é a melhor tinta pra pintar móveis parede. E você quer fazer a obra na tua casa, compra a tinta Eucatex. Gente, não estamos ganhando nada dessa Eucatex, não. E aqui também, já tá tudo bem direitinho aqui, ó. A gente encapou. Babacont contact. Aqui já tá, a prateleira já tá pronta. Esse daqui que era aquele, aquele interruptor amarelo, né, cinza. Nós encapamos de babacontact azul. Onde está o gato? Vai, Leandro! O gato! O que? Fala de novo. Ele tá batendo na senhora a caneta. Ele não tem pena. Nem piedade. Ai, que morreu. Olha, gente. Queria filmar uma pessoa. Eu não, tô feio. Eu tô dormindo na sala, porque no quarto ainda não dá. Tá um problema, meu ventilador ficou azul. Já demos a primeira mão, vamos ter que dar a segunda, duas mãos em cada parte, né? Suja de tinta. O que? Suja de tinta. Ai, meu Deus! Pisei! Tô mudando a primeira mão de tinta. Tem que esperar secar 12 horas e dar a segunda. Bom, então a gente não vai terminar hoje. A latinha de tinta já acabou, então vamos ter que comprar outra também. A gente fez o teste nessa daqui. Secções prateleiras. Ainda não deu tempo de terminar a mesinha. E aí, tá sendo muito cansativo? É porque tá assim, porque ainda falta dar pra passar a segunda mão. Não fica brincando, ó, fica triste. Tá ficando muito maneiro, porque o teste trabalha com a minha, que ó, meu guino saindo do braço. É porque, gente, eu pintei tudo sozinha. E eu tenho o braço quebrado. Agora ele tá fazendo só pra fazer um charme pra câmera. O que que aí pintou tudo, fui eu. Não. E aqui? Você pintou isso, eu pintei isso. Você pintou isso. Meu braço quebrado. Tá todo inchado. Eu tô ali. É, fazer a perninha pras tuas amigas, né? É sempre assim, Fernanda. Ah, tô cansado, cara. Não, não é normal, não. Então, gente, o primeiro dia o armário ficou assim. Isso, obrigada. Não, não, não. Então, gente, a nossa intenção era que esse fosse o último vídeo de obra e o próximo fosse só o tour com o quarto todo pronto. Mas como teve o feriado da Páscoa, a gente não conseguiu terminar, então eu resolvi postar esse vídeo mesmo pra matar a curiosidade de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou alguma sugestão pra ajudar na decoração do quarto, é só deixar aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo.